Tudo bom, pessoal? Vamos a mais um vídeo DT Explica com perguntas e respostas dos nossos inscritos das redes sociais. Hoje, especificamente, falando sobre perguntas deixadas no YouTube, tá? Eu selecionei perguntas específicas do YouTube para responder aqui, são várias. Eu vou tentar responder aqui umas cinco ou seis perguntas, que eu acho que são as mais interessantes para o determinado momento em que a gente está hoje. E eu vou deixar a última pergunta aqui, que foi uma pergunta que veio por coincidência também hoje do Valdemar e eu vou trazer aqui para vocês, porque eu acho que é uma pergunta que vai fazer muitas pessoas pensarem um pouquinho sobre vários cenários aqui, quando você pensa em migrar para outro país. Então vamos lá, vou começar a primeira. Quem fez foi o Mob Gamer. Ele pergunta, Daniel, excelente iniciativa de tirar dúvidas de forma de debate. Uma dúvida que eu deixo aqui para você. O que você acha sobre uma família em meio ao processo de EB2-NIW consular, Professional Plan, pesquisador, no decorrer do processo recebe uma aprovação em aplicação para um pós-doutorado na Texas University? Isso de alguma forma pode atrapalhar o processo de EB2-NIW em andamento? Essa é uma excelente pergunta, tá? Porque assim, vamos dividir essa pergunta em alguns pontos. Primeiro, com relação ao Professional Plan, eu digo para vocês aqui que hoje, essa é uma posição minha, tá? Eu tenho optado muito pouco, muito pouco mesmo, por Professional Plan. Por uma série de questões, eu posso gravar até um vídeo específico falando para vocês por que que hoje eu não acho que o Professional Plan seja um bom, uma boa escolha processual, salvo raríssimas exceções. Mas eu particularmente acho que hoje o Professional Plan não é a melhor escolha, obviamente ressalvadas as exceções. Então eu tenho direcionado muitas pessoas para o Business Plan. Quer dizer que os outros advogados vão concordar comigo? Não, eu acho que não. Cada advogado tem a sua estrutura, tem a sua linha de pesquisa, tem a sua linha de defesa, tem a sua forma de sustentação. E a minha forma de sustentação, ela enxerga que hoje a forma de decisão e análise de processo da imigração, ela tem sido muito mais buscando o Business Plan do que o Professional Plan. Pode ser que mude daqui um mês, dois, um ano, dez, não sei. Mas hoje a minha situação de olhar para Professional Plan é essa, tá? Com relação à aprovação a uma aplicação de um pós-doutorado na Texas University. Bom, por que ele fez essa pergunta aqui? Porque geralmente quando você faz um doutorado ou pós-doutorado em alguma universidade, você tem que fazer com a universidade um visto de trabalho. Muitas universidades exigem que você faça com elas um visto de trabalho. E eu acredito que a pergunta dele é se eventualmente esse visto de trabalho vai impactar em alguma coisa na decisão do processo dele. Então vamos lá. Se o processo de EB2 já estiver aprovado, não cabe mais para essa pessoa nenhum visto temporário, porque ela já tem uma autorização de residência permanente nos Estados Unidos, tá? Se esse visto ainda está em julgamento e não foi aprovado, ele pode requerer um outro visto de não imigrante para poder entrar nos Estados Unidos. E, obviamente, quando ele tiver a aprovação do EB2, ele vai pedir o ajuste de status para esse outro processo novo. Então, respondendo a sua pergunta, não vai influenciar na questão do processo, mas depende do momento em que esse processo está, pode ser que seja negado esse visto de não imigrante, em razão de você já ter um outro visto. É a mesma coisa que você ter um green card em mãos e resolver tirar um visto de turismo, por exemplo. Para que você precisaria do turismo se você tem um green card? Então, um acaba sobrepondo e anulando a necessidade do outro e, obviamente, o agente consular vai negar, baseado nesse requisito, certo? Segunda pergunta. Com o World Permit em mãos, posso viajar? Essa é uma pergunta muito, 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 muito constante e foi feita pelo Douglas. Viagens dentro do território americano, precisa de outro documento além do passaporte? Douglas, o World Permit não é parole, muitas pessoas confundem o simples fato de você receber um cartão cor-de-rosa, que é o EAD, que é o Employment Authorization Document. Esse documento, ele te dá autorização para trabalhar, não para viajar. Se não vier escrito ali embaixo que ele serve como parole, ele não pode ser usado para sair do país e ter reentrada. Então, saiba diferenciar uma coisa da outra. Uma coisa é o Employment Authorization e a outra é o parole. São duas coisas distintas que podem vir juntas no cartão ou não. Elas podem vir separadas e, se você não tiver o parole, você não entra. Então, toma cuidado com isso antes de você planejar a sua viagem. E viagem dentro do território americano, você pode, sim, fazer via de regra somente com o seu passaporte. Mas lembra uma coisa, existem territórios dos Estados Unidos que você vai precisar fazer uma escala, por exemplo. Se você for para Anchorage, no Alasca, você, em alguns voos, você tem uma escala no Canadá. E, às vezes, no Canadá, eles fazem imigração. Então, você tem que tomar cuidado para ver, pergunta para a companhia aérea se vai ter escala ou não, se é voo direto ou não e se vai ter algum tipo de problema ou não você não ter uma autorização de reentrada dentro dos Estados Unidos. Ou seja, você só pode viajar dentro do território americano, correto? Fato do excesso de segurança, eu falo sempre isso pelas pessoas. Eu vejo muitas pessoas desesperadas para entrar nos Estados Unidos, sair dos países onde elas estão e querendo entrar nos Estados Unidos e lutam, 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 lutam. Na hora que ela consegue entrar nos Estados Unidos, ela fica ansiosa para querer sair para ir visitar as pessoas. Gente, entrou, espera, calma, não importa o tempo, resolva toda a questão processual, visto, green card e tudo mais. Depois, você pode viajar tranquilo, sem preocupação, certo? Mas, sossega, firma o pé, cria raiz, depois vocês saem. Terceira pergunta. Mari Ângela, se eu entrar com pedido de asilo, quais são os meus direitos? Mari Ângela, eu lembro de um vídeo do governador DeSantis, que eu acho que ele fez anteontem ou antes de anteontem. Se você procurar, você vai achar esse vídeo. Onde ele fala que nenhum imigrante tem direito de entrar nos Estados Unidos. Lembre disso. Ninguém tem direito de entrar na sua casa se você não convidar. Essa é uma confusão que as pessoas fazem. O fato delas terem um problema no país delas, de origem delas, é problema delas. Elas não têm o direito, e a gente está falando sobre direitos, elas não têm o direito de entrar num outro país só porque ela tem um problema. Não, ela pode bater na porta, pedir educadamente, que permitam que ela entre, para que ela se proteja de alguma questão, e por uma questão humanitária, ou por uma questão de solidariedade, ou de respeito, ou de amizade, ou de benevolência, essa pessoa pode autorizar você a entrar na casa dela. Então, não confunda uma coisa com outra. As pessoas acham que o fato delas estarem num país que não está suprindo as necessidades dela, ou não está superando as expectativas dela, dá a elas o direito delas entrarem onde quer que elas queiram. e não é bem assim. Se não, é fácil. Para que a gente precisa de portas em casa? Se todas as pessoas têm direito de entrar e sair e consumir o que elas quiserem, onde elas quiserem, não precisamos de porta, não é verdade? As pessoas podem entrar na sua casa, pegar o que quiser, dormir onde quiser, tirar seu filho da cama dele e deitar na cama do seu filho, na sua própria cama, e utilizar daquilo que você trabalhou e conquistou, porque é um direito que ela tem. Isso é uma filosofia meio socialista, que eu particularmente não concordo e eu acho que as pessoas precisam entender. Ter direito é uma coisa. Contar com a boa vontade alheia é outra coisa. Quando você conta com a boa vontade, você depende que essa pessoa te autorize algumas coisas para que você possa efetivamente ter sim direito a partir do momento que aquela pessoa te autorizou, que a dona do direito te subrogou o direito dela. Então, não confunda uma coisa com outra. Mas, respondendo a sua pergunta, pessoas que entram com pedido de asilo, geralmente elas recebem uma autorização de trabalho provisória e elas vão poder trabalhar enquanto elas aguardam o julgamento do processo delas. Certo? Quarta questão. Então, trabalhei 12 anos como mecânico de carros de corrida, sendo 6 anos no Brasil, é o Everton que pergunta. Sendo 6 anos no Brasil, 5 anos na Itália, 1 ano na Alemanha. Tenho oficina especializada, poderia ser bom para um visto E2? Everton, muito bom. A gente tem alguns clientes aqui que fizeram, inclusive, abertura de oficinas e deram super bem. Mas, eu acho que vale a pena você conversar com um advogado de imigração. Porque, talvez, dentro desse currículo que você tem, e eu enxergo uma boa possibilidade aí, a gente precisa de mais informações, mas eu enxergo uma boa possibilidade, talvez caiba um EB2 aí para você. E você não mencionou aqui de graduação, talvez até um EB1, dependendo do nível de conhecimento que você tem, e da forma de reconhecimento que você tem, principalmente nesses trabalhos internacionais aí. Dependendo dessa documentação, pode caber até um EB1 para você. Então, eu acho que vale a pena você conversar com um advogado de imigração, porque, sim, abrir a oficina é com certeza absoluta. Mas, de repente, você já dá um tiro mais preciso e pegar logo um green card, porque o E2 não vai te dar green card. E você, tendo aí um EB1 ou um EB2, ele vai te dar um green card. Então, talvez seja um caminho melhor para você e vai resolver melhor a questão da sua família, tá? Mas, parabéns. Muito legal, muito bacana. Ver um brasileiro aí com uma carreira internacional e com tamanha especialização é muito legal. Quinta questão. Me casei com um americano em 2020 e tivemos uma filha. Ele foi para o Brasil e desapareceu. Eu perco meu green card se me separar dele? Bom, vamos lá. Você disse que se casou em 2020. Nós estamos em 2023. Você deve ter pego aí o seu green card em 2021, mais ou menos. Quer dizer, nós temos aí dois anos no seu green card, tá? Esse número é importante a gente ter. O fato dele ter abandonado a sua família, pelo que eu entendi aqui, ele falou que ia comprar leite para as crianças e fugiu para o Brasil. Isso é mais comum do que as pessoas imaginam, tá? Em 2021, período de pandemia ainda, nós tivemos muitos casos de ações de alimento que nós protocolamos no Brasil e divórcios. Que também nós fizemos homologações no Brasil, onde as pessoas pediram aqui nos Estados Unidos, mandaram para a gente as sentenças daqui e nós fomos homologar isso no Brasil. É mais comum do que as pessoas imaginam isso acontecer, infelizmente, né? Porque assim, quando você tem filhos, quando você envolve só os adultos, é uma situação. Mas quando você envolve filhos e você simplesmente desaparece da vida dos filhos, eu particularmente acho que não é uma coisa muito legal. Mas não, você não vai perder o seu green card. Você deve conversar com um advogado que faça direito de família, né? Ele vai fazer a sua parte do seu divórcio e você não vai perder o seu green card simplesmente porque o seu marido te abandonou, tá? E muito menos vai ter algum tipo de problema com seus filhos. Porque ainda mais se seu filho nasceu aqui, esquece. Fica tranquila, fala com o advogado de família. Nós não fazemos esse caso, certo? Última questão que eu falei pra vocês do Valdemar. E essa é uma questão que a gente vai bater um papo aqui. Valdemar me perguntou hoje, no vídeo de hoje. Eu vi, o comentário dele foi hoje. Por isso que eu quis já incluir nesse vídeo aqui. Daniel, honestamente, você se preocupa com a segurança do seu filho quando em lugares públicos ou escolas? Honestamente, Valdemar, você me fez pensar bastante. Eu vi a sua mensagem quando eu tava saindo de casa hoje. Geralmente, quando eu saio de casa de manhã, eu leio alguns posts pra autorizar a publicar lá no YouTube. E eu, inclusive, falei pro Valdemar que eu responderia isso através de um vídeo. E eu vim pro escritório pensando bastante nisso. Honestamente, Valdemar, não. Não, talvez pela minha experiência de vida. Eu já contei aqui que eu passei por três sequestros na minha vida. Dois relâmpagos e um sequestro mesmo de ir pra cativeiro. Pouco antes de eu me mudar pros Estados Unidos, eu tava na porta do meu prédio ali no Brooklyn. Eu morava ali na rua Princesa Isabel. E pouco antes de vir aqui pros Estados Unidos, tentaram me pegar bem na frente do meu prédio. Graças a Deus eu tava num carro blindado. Eu simplesmente dei ré, fui embora e fui pra uma delegacia de polícia que tem ali perto. Daquele momento em diante, eu simplesmente quis mudar dali. No dia seguinte, eu já não queria ir mais pra aquele prédio. Eu pedi pra algumas pessoas, contratei uma empresa, inclusive, pra retirar tudo que era nosso ali. Pra gente ir embora, porque eu não confiava mais em ficar ali. O Rafa era muito pequenininho e ele ia pra escola num Civic blindado que a gente tinha comprado, com um motorista, porque eu não confiava de ele ir pra escola, que era super perto aí da onde a gente tava. Eu não confiava em ele ir pra escolinha ali de outra forma que não fosse dessa forma. Então, ele entrava no carro dentro do nosso prédio e saía do carro dentro da escola, dentro da área de desembarque da escola. Então, isso era uma preocupação muito grande. Aqui nos Estados Unidos, você vai ver algumas notícias sobre esses malucos que entram em escolas e atiram. Então, Deus nos livre e guardem, do shopping e áreas públicas e mercados. Mas, assim, se você for olhar sempre isso e se você perguntar pras pessoas que moram em alguns lugares longe dessas questões de periferias ou desses lugares mais riscos, você vai ver que as pessoas são geralmente muito tranquilas. porque, além de você escolher o bairro onde você mora, e é por isso que eu sou contra as pessoas que vêm aqui pros Estados Unidos falando, ah, eu quero uma casa num lugar baratinho, eu quero um lugar mais em conta, eu quero um custo de vida mais baratinho pra eu economizar. Você vai economizar por um lado e vai gastar por outro. Você vai economizar no aluguel, mas você vai ter um estresse absurdo, porque você vai ver vizinhos brigando, barraqueiros, entrando em discussões e até mesmo em alguns lugares. Eu cheguei a morar dois anos, talvez três anos, num rental community em Aventura. E naquela época era muito legal você morar em rental communities, porque você não tinha nenhum tipo de preocupação, né? Queimava a lâmpada ali de casa, você ligava lá e mandava trocar. E era super tranquilo isso, a manutenção era muito tranquila, o tapete furava, você ligava lá e falava, ó, furou o tapete, vem trocar. Eles iam trocar o tapete pra você. E era super confortável isso. Mas com o tempo, as pessoas que foram entrando nesses rental communities eram pessoas, assim, muito maloqueiras. Então você tinha as famílias boas que estavam ali e tinha a maloqueirada que estava chegando ali pra fazer bagunça. Então ele alugava o apartamento de, sei lá, 1.500 dólares. Ele alugava pra um casal, mas ele colocava ali dentro oito pessoas. E no underground, né? Então isso era um grande problema que acabou tendo aí, enfim, uma série de situações que eu acabei saindo do rental community por causa disso. E a gente tem percebido que muitas pessoas têm buscado bairros mais baratos pra entrar em rental communities, em bairros mais baratos, que é óbvio que vai dar problema. E quando você vai pra bairros mais baratos, você vai ver também escolas com um público mais baixo. Quer dizer que essa escola é ruim? Não, de forma alguma. A escola pode ser, ah, não tô falando de qualidade da escola, tô falando do nível das pessoas que estão ali na escola. E o nível dessas pessoas pode ser que traga ali dentro dessa balaio de alunos, desse globo de alunos aí, desse conjunto de alunos, algum mais desequilibrado. Que pode ser que você também tenha isso numa comunidade mais elitizada ou melhorzinha, mas a chance de você ter isso em bairros de periferia é muito maior. Porque essas crianças, geralmente os pais trabalham de manhã à tarde e à noite, essas crianças acabam ficando na rua e é aquele negócio. Quando a família não cuida, a rua cuida. E na rua a gente vê que tem um monte de traficante doido pra aliciar a criança e colocar essa criança aí no meio do grupinho dele. E a gente sabe também, como pais, que 13, 14, 15, 16, 17 anos é onde a molecada tá buscando uma identificação coletiva. Eu acho que até os psicólogos aqui que estão assistindo podem até comentar mais sobre isso aí, que é mais área deles do que a minha. E quando eles buscam essa identificação coletiva, né, os amiguinhos, a turma, a patota ali, a galera, você vai ter 4, 5, 6, 10 pessoas ali dos amigos, mas não quer dizer que os 10 são legais, né. Vai ter um ali que é mais fora da curva, vai ter um esquisito, vai ter o gente boa, vai ter o descolado, vai ter o magrelo, vai ter o gordinho, vai ter o bonitinho, vai ter o feio, vai ter de tudo ali. E nessa, nesse grupo, pode ser que tenha ali uma maçã podre que acaba contaminando, né. Então, eu acho que o principal ponto é você buscar lugares onde você tenha uma identificação. Não só uma identificação social, isso não quer dizer nada com o dinheiro, tá, até porque nos Estados Unidos, o fato de você ter dinheiro ou não ter dinheiro, dinheiro, a classe média e classe média baixa aqui, elas se confundem muito aqui, né. Você, a pessoa que tem dinheiro pra ir num bom restaurante, é o mesmo, o garçom que tá se servindo naquele restaurante, ele ganha o suficiente pra comer naquele mesmo restaurante. Então, é assim, não imagine que se você for num bairro médio nos Estados Unidos, eu tô falando pra você na grande maioria dos lugares, não quer dizer que ali só vai ter rico ou se ali só vai ter pobre, pelo contrário, você vai ter uma miscigenação. E nessa miscigenação, também os filhos dessas pessoas vão estar na escola, né. Então, não imagine que seu filho vai só estar do lado de pessoas com um bom poder aquisitivo na escola dele, se a escola tiver um bairro bom, porque ela pode pegar o bairro do lado, que é de poder mais baixo. Então, você buscar no conjunto a identificação dos seus valores, escolher lugares onde os valores são mais condizentes com o seu, você escolher lugares onde os valores religiosos sejam também mais condizentes com o seu. Não adianta você ir pra um estado extremamente religioso, se você for ateu, você vai passar perto, porque se você vier pro Texas, por exemplo, tem igreja em todo quanto é lugar dos mais variados credos, né. Então, assim, se você vier pro Texas e você não tiver aí uma tendência mais religiosa, vai ser muito complicado você se relacionar com as pessoas, porque de sexta, sábado e domingo, é muito normal as pessoas irem em famílias para as igrejas, de cada uma de um determinado credo. Então, e a conversa, muitas vezes, acaba sendo, ah, mas eu fui na igreja fazer isso, eu fui na igreja fazer aquilo, eu vou fazer uma atividade social na igreja, meu filho vai direto com os amigos dele. E eu sempre criei o Rafa pra isso, né, pra os seus valores religiosos, o que você acredita e espera de Deus, não quer dizer que outra religião seja diferente. Então, você precisa respeitar. E o Rafa adora participar dessas quermesses, essas atividades que tem em outras igrejas, de fazer, ah, vamos pintar o muro da casa do senhor, que não, o senhor velhinho que não tem dinheiro pra pintar o muro, a gente vai lá e vai pintar, bota a molecada toda lá pra pintar o muro. Então, assim, o Rafa adora participar dessas coisas, independentemente da igreja que tá convidando ele, né, os amigos dele são de várias religiões, e ele vai sempre fazer isso aí com muita vontade, com muito carinho. Então, isso é uma coisa que você precisa pensar. E quando você coloca isso na balança, acaba, de certa forma, minimizando muito os outros riscos, sejam de segurança pública, seja de segurança nos lugares onde você frequenta, saber escolher os lugares onde você frequenta, né, você dizer, ó, eu não vou nesse lugar porque ali pode dar problema, né, isso aí não tá legal, não vou, não vou lá, né. E eu não tô dizendo pra vocês que eu fui sempre assim, porque muitas vezes na minha vida eu falava, poxa, não, eu vou no aniversário de um amigo meu que vai ser na balada X ali em São Paulo, e, putz, hoje eu não faria, tá. Mas naquela época eu achava que, né, ainda mais jovem, 20 e poucos anos, aí você acaba achando que você é super protegido, né, você é super blindado, nada acontece. Então, enfim, graças a Deus, tô vivo, mas hoje eu acho que eu tenho uma cabeça um pouco diferente, eu acho que se você souber escolher direitinho o que tá em volta de você, e muitas vezes você precisa, assim, ser duro e tirar algumas pessoas, tirar algumas coisas da sua volta, porque aquilo ali vai dar um problema mais cedo ou mais tarde, né. Então eu acho que se você souber escolher isso, honestamente, Valdemar, você dificilmente vai ter um problema. saiba escolher o lugar e as pessoas nas quais você coloca à sua volta e onde você frequenta, certo? Deixa aqui embaixo sua pergunta, se você tiver alguma a gente vai tentar responder pra vocês nos próximos vídeos. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.